Vamos lá então agora a considerar as duas hipóteses para a primeira linha. No enunciado da primeira linha, na afirmação, diz-se que mais de 12% dos dias tem cotações ajustadas inferiores ou iguais a 17. Se mais de 12% dos dias tem cotações ajustadas inferiores ou iguais a 17, o que é que isso significa? Que estamos a lidar com uma desigualdade estrita, mais de 12% dos dias. Portanto, essa desigualdade estrita, numa hipótese nula, nunca podem ocorrer as desigualdades estritas. As desigualdades estritas têm de sempre ocorrer em hipóteses alternativas. Logo, a afirmação de que mais de 12% dos dias tem cotações ajustadas inferiores ou iguais a 17, tem de servir como enunciado para a hipótese alternativa. Ora bem, então vamos colocar aqui a hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula tem necessariamente de ser a seguinte. P inferior ou igual a 0,12. E a hipótese alternativa? Na hipótese alternativa, pomos então a afirmação acima. Portanto, a hipótese alternativa é que P superior a 0,12. Portanto, P inferior ou igual a 0,12, hipótese nula. Hipótese alternativa? P superior a 0,12. Portanto, estas são as duas hipóteses. Portanto, a afirmação acima corresponde, neste caso, à hipótese alternativa. Agora vamos testar as hipóteses utilizando o SPSS. Nos exercícios de proporção, são sempre de proporções, ou nos casos de proporções, é sempre necessário colocar estas duas hipóteses e ver as hipóteses em termos da afirmação. Portanto, a afirmação pode corresponder a uma hipótese nula ou a uma hipótese alternativa. Tem de se avaliar em termos de onde é que está a desigualdade estrita. Qual é que é o sentido da desigualdade e onde é que está a desigualdade estrita. Aqui temos um teste unilateral à direita.